Chegou aqui agora o meu amigo também, eu vou sair de entrevistador para ser entrevistado. Bem-vindo, como é você? Boa tarde, caraíba. Sim, quero te fazer uma pergunta para toda a nossa comunidade, na nossa região, o Paratim, onde a Luta lá, todos os presentes. Sim, o que é que vencer essa cavoagada para a nossa região? Para a explicação para nós, o que é que vai de melhoria para nós e o que é que vencer essa cavoagada, porque muita gente não sabe o que é a cavoagada. Boa pergunta aí, vou deixar bem claro. A cavoagada hoje em si, em primeiro lugar, ela tem um papel de resgate à cultura. Onde a gente vê hoje, vou fazer um exemplo aqui que eu não quero dizer. Onde a gente vê hoje, a gente chegava nas festas antigamente, a gente via mais de 200 cavalos de uma rata grande da cerca. Hoje a gente só vê motos. A gente vê o pessoal hoje tocando gado com motos e deixou os cavalos. E hoje, quando nós fizemos essa cavoagada, o Belão me surpreendeu quando ele me falou de 465 caminhos. E hoje, principalmente, Nenê, a interação. A interação. O que quer dizer isso? É, Paratim e Lapa. Aqui hoje está dizendo aquela junção, aquele laço de amizade. Pessoas que têm muito tempo de ser vindo, pessoas que têm de muito ser vindo, pessoas que são amigos, pessoas que estão, assim, um pouco de instante. E essa cavoagada, ela contribui com essa união. Você está vendo aqui, eu filmei, eu filmei fotos e vou em um canal ver esse mundo. E a gente vê a alegria do povo. Porque, vou dizer uma coisa pra você, nós, nordestinos, somos sofredores, somos carentes da cultura, somos carentes disso tudo. Mas, ainda bem que existem pessoas como você, Nenê, como esse cara aqui pra lá, como eu, como o Miguel Leris, como o prefeito do Eus Ribeiro, como o Zé Guilherme, e na hora que nós batermos a porta, é que viam algumas pessoas lá, cavalgando a tempestade. Não, isso é cultura, isso faz parte. E Belão, meu grande amigo, teve a ideia de fazer a cavalgada da saudade. Aonde a gente tem aqui, Pedro Rocha, os dois avós, o pai e o avô dele, o avô e o bisavô, que partiram. Eu sempre vi um cobranto, porque eu tenho conhecimento mais. A seu Henrique, lá da Boa Vista, um grande homem, um homem sério, de responsabilidade, que eu tive o prazer de conhecer, não só agora que eu trabalhei o homem da Boa Vista, mas conheci há tempos atrás, quando eu trabalhava em carro de som. Seu Zé Gatinho, a grande figura, brincalhão, amigo, companheiro, sério, dentro das suas responsabilidades. Hoje eu tenho aqui, tive o prazer, tem mais de um ano, agora eu falei, quase uns seis meses, que eu não via mais. Seu João Mateu, Zé Maurício, pessoas aqui do município do Bom Jesus, né? Seu João Mateu com essa bolsa, e muitos outros. Se a gente vê, seu Albino, seu Léo Bino, né? E outros países que a gente tem essa coligação de viver assim, né? Pela questão da distância. Mas eu quero desejar uma boa tarde a todos e dizer que isso faz parte da cultura. É um resgate de cultura, né? E nós nunca devemos deixar cair, beleza? E nós temos aqui, meu amigo Belão, e quer completar. Eu quero falar, no momento, que é a Asgatar, pelo lugar em homenagem a todos os baqueiros na região. Os grandes baqueiros que o policiais. O que se não for ficar morrendo, no próximo ano, eu venho por risco. Me perdoa que uma morrida que já aconteceu. Minha intenção é fazer o menor para o povo. Só estou começando, vai ter melhor ainda. Um abraço, pessoal. Me perdoa que eu conheço. Um abraço, galera.